Olá, tudo na paz? Aqui está tudo bem, graças a Deus. E espero que esteja tudo bem com vocês também. Hoje eu trago mais uma vez esse Líria Amazonas. Vou falar um pouquinho dele. É a segunda floração. Já tem algumas flores abertas. Olha isso. A primeira vez eu trouxe apenas uma haste floral. Agora já veio com duas hastes. Está um cheirinho tão gostoso aqui, pessoal. O que eu quero falar hoje desse Lírio? Ele, há aproximadamente uns 90 dias, sofreu um ataque de lagartas. Tem até algumas folhas estragadas, ó. E a sorte que eu vi... Olha essa aqui como ficou bem destruída. Olha isso. Eu percebi, mas existia aqui próximo dele, alguns vasos de amarilhas. Nunca tinha acontecido esse ataque de lagartas aqui nas minhas plantas. Foi a primeira vez. Espero que seja a última, né? Ninguém merece. E retirei os amarilhas que estavam próximos, né? E agora também elas estão em dormência. E a sorte que não atingiu aqui os bulbos, né? Porque ele é uma planta bulbosa e essas lagartas gostam. Mas enfim, deu tudo certo. As folhas estão bem brilhosas. E o perfume está muito gostoso também. Afastar um pouquinho aqui para vocês verem. Eu cultivo ele aqui debaixo de uma sombrite. Sombrite, 80%. Olha isso. E aqui também, esses galhos. Tem uns galhos aqui. Já tem até algumas folhas. É da parreira, né? Do pé de uva. O que que ele gosta? Ele gosta de bastante luminosidade. O substrato bem airado. Não gosta de ficar com substrato seco, né? Ele rapidamente, as folhas perdem o vigor, o brilho. Então você tem que estar sempre atento quanto a rega. Mas no geral é um lírio super fácil de cultivar. Não exige com adubação. Eu faço uma adubação com osmocote. Que são... Dá pra ver ainda. Já tem um tempinho, mas ainda tem algumas bolinhas. É um adubo de bolinha, liberação lenta. E geralmente a durabilidade desse adubo é de 5 a 6 meses. Então já tem um tempinho que eu fiz adubação. Tem uma playlist no canal, né? Falando só do lírio Amazonas. Como que eu cultivo. Como que eu cheguei à primeira floração. Que é muito importante. Que às vezes a gente fica naquela ansiedade, né? Que a sua planta floresça. Porque o gostoso é ver as flores. Tudo bem que as folhas são belíssimas. Mas você fica esperando a flor, né? Pra ver se o seu cultivo tá dando tudo certo. E é realmente uma flor belíssima. Olha isso. Mas o que que acontece? Você tem que esperar a sua planta pegar a fase adulta. Pra virar as flores. Fiz uma... Uma retirada de bastante mudas. Já tem um tempinho, né? Ele me rendeu aí... Mais de 6 mudas. 6 mudas. Ele tava bem torcerado. Tinha bastante folhas. Antes da primeira floração. Bastante mudas. E aí eu fiz a retirada dessas mudas. E logo, logo veio a primeira floração. E eu fiquei muito feliz. Então está aqui. Essa maravilha. Esse lírio também é conhecido como... Estrela d'alva. Ele tem vários... Vários nomes. Mas ele é perfeito. Muito bonito mesmo. E se você estiver gostando. Se você gosta de flores. De lírios. De plantas no geral. Fala aí pra mim. Olha ali. Que coisa mais linda. Tem um beijaflor aqui. E com certeza ele sentiu... O cheirinho, né? Aí ele vem sugar o néctar. Então se você gosta de flores brancas. De modo geral de flores. Faça aí seu comentário. Deixa seu like. E a gente vai ficar muito feliz. E fala pra mim. Se você já tem esse lírio aí no seu cultivo. Me conta aí. Como que você faz? Se não vale a pena. Olha gente. Muitas pessoas me perguntaram aí. Onde compra. Onde consegue. Eu já vi que pela internet você consegue. Comprar bulbos, né? Comprar os bulbos. Nos Garden aqui na minha cidade. Eu nunca vi esse lírio. Acho que o pessoal tem um pouco de dificuldade de encontrar. Isso aqui é uma mudinha que eu ganhei de uma amiga. Ela nem sabia do que é que se tratava. Ela ganhou muda e... Ah, deixa eu te dar uma mudinha. E aí me veio esse belo presente. Então tá muito bonito. E eu quis compartilhar com vocês. Tá bom? Então, meu, muito obrigado. A durabilidade das flores geralmente é de oito a dez dias. Olha isso. Então, meu, muito obrigado. Pra você que está aqui. Deixo aquele abraço. E te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.